Ora, muito bom dia! Hoje, segunda-feira, dia 29 de novembro do ano da Graça 2021, vamos continuar com as leituras do livro de Francisco de Gouveia, A História do Lobão e de suas famílias através dos tempos. Temos vindo a falar, temos vindo a narrar a história dos apelidos, das alcunhas, das famílias que passaram por esta terra. Isto resultou de um trabalho muito aturado por parte do autor e, de facto, dá-nos aqui uma perspectiva das variadas e das muitas famílias que passaram e algumas ainda vivem na aldeia de Lobão da Beira. Vamos então hoje iniciar a nossa leitura com a Família Cosme. Família Cosme, Família Humilde, assinalada em Lobão no século XVIII. Não são conhecidos descendentes em Lobão. Passamos agora à Família Costa, ao apelido Costa. Este apelido vem dos tempos de Dom Afonso Henriques e está ligado a famílias de Guimarães. No século XIII é assinalado Nicolau Costa, com origem grega. De referir, e agora é uma parte meu, que este Nicolau Costa, o Costa, a palavra Costa, o apelido Costa, inicia-se com K. Deste apelido, foi figura popular de Lobão, Jaime Rodrigues Lopes da Costa, do lugar do casal, no século XX, como guarda-livros em Tondela, de muito mérito, e homem educado e de fino trato. Foi secretário da Junta de Freguesia de Lobão em 1936, na presidência de Francisco José de Gouveia. A família Costa está assinalada em Lobão desde 1632, sendo assim das famílias mais antigas da freguesia de Lobão da Beira. Passamos agora à Família Coorelas, ao apelido Coorelas, apelido característico da região do Alentejo. Este apelido em Lobão diz respeito à família do Capitão Francisco José Corelas, natural de Santa Eulália, de Elvas, que casou com uma filha da família Rodrigues Simões da Paz, a viver na Quinta do Simões, situada entre a Rua do Casal e a Capela de São João Batista, isto no século XX. Passamos agora ao apelido e à Família Couto. Este apelido, antigo em Portugal, está ligado ao de Couto Liumil Lamego, família assinalada no lugar do Soito, em 1734, e com origem em Nogueira, da Regedora Porto. Desta Família Couto, foi figura política do Lobão da Beira, Nelson Bentos Bento do Couto, como delegado do Procurador da República nos Açores, no século XX. A Família Couto de Várzea está relacionada com a família de Dona Manoela, da Família Ribeiro Abranches, 1953. O Dr. Nelson Bento do Couto, delegado do Procurador da República, veio casar com Dona Dulce Ventura Pinto. Passamos agora à Família Cruz, ao apelido Cruz, família assinalada em Lobão desde 1635, sendo uma das famílias mais antigas da freguesia, com origem em Santa Ovaia. Passamos agora à Família Cunha, ao apelido Cunha. Este apelido está ligado aos morgados de Tábua, famílias assinaladas em várzea de cavalos desde 1787, dos Marques da Cunha, e na Vila José desde 1819. Deste apelido foi grande personalidade do Lobão da Beira, António Gonçalves da Silva e Cunha, como lente de medicina na Universidade de Coimbra, no século XIX. Deste apelido foi grande personalidade do Lobão da Beira, António Gonçalves da Silva e Cunha, como coronel do Exército e presidente da Câmara Municipal de Tondela. Foi também presidente da junta de freguesia do Lobão da Beira, além de benemérito no século XX. Portanto, são duas personalidades com o mesmo nome, são pai e filho, um médico, o mais velho e o filho coronel do Exército. Deste apelido foi herói do Lobão da Beira, Luís Marques da Cunha, pertencente às milícias de Besteiros, que morreu na prisão da Praça de Elvas durante as Guerras Liberais, em 1833. Em Lobão, há dois ramos da família Cunha, sendo um os Marques da Cunha, de Várzia, e outro da família Gonçalves da Cunha, da Vila José. Peço perdão. A família Marques da Cunha, com origem em Moronho, ia fixar residência em Várzia de Cavalos. Moravam ao lado da família de José Lopes de Figueiredo. Tinham na sua ascendência um capitão de ordenanças em Moronho, José Joaquim de Figueiredo, e Loureiro, no século XVIII. A família se levou a Cunha, com origem em Lameiras, Cabanas, e ligação à família Gonçalves e Mendes da Vila José. Passamos agora à família Dias. Este apelido, de origem espanhola, vem já dos tempos da Batalha de Eurico. Família assinalada em Lobão desde 1649. Sendo assim uma das mais antigas famílias da freguesia. A família Alves Dias tem origem na freguesia da Lagiosa do Dão. Neste apelido, foi famoso, médico em Lisboa, e amadora, o doutor Álvaro Alves Dias, que começou a sua carreira na estância sanatorial do Caramulo e terminou na prestigiada clínica de Santo António na Amadora. Desta família, foi figura popular de Lobão da Beira, Alfredo Alves Dias, Grafanato, como comerciante em Tondela e homem de sucessos. No lugar do Alcoce, é assinalada a Lifonça Dias, de origem espanhola, mulher de um vendeiro local, em 1762. Em Vila José, foi muitos anos conceituado comerciante Alfredo Alves Dias, oriundo da Lagiosa e conhecido pela sigla comercial de Grafanato. Sua esposa, Dona Maria do Céu Alves Dias de Almeida, faleceu em 26 de dezembro de 1995 com 103 anos e foi assim uma das mulheres mais idosas de Lobão da Beira. Ver as pessoas, isto é uma nota, ver as pessoas mais idosas de Lobão da Beira. Seu filho, doutor Álvaro Alves Dias de Almeida, foi um distinto médico em Lisboa. Sua neta, doutora Manuela Alves Dias, é na atualidade uma acreditada arqueóloga e professora na Universidade do Algarve. Passamos agora à família Dinis. É o apelido Dinis. Este apelido tem origem em Chaves no século XVI e assinalado em Lobão desde 1881. Este apelido foi militar de mérito de Lobão da Beira Francisco José Dinis de Várzea de Cavalos como coronel do Exército Ultramarino no século XIX. Deste apelido foi personalidade de Lobão da Beira Jacinto Dinis, desembargador na relação do Porto residente em Várzea de Cavalos no século XIX. As famílias mais recentes deste apelido, residentes em Várzea, são oriundas de Canas de Sabugosa. Nesta família houve quatro padres na freguesia. Passamos agora à família Duarte ou apelido Duarte. É uma das famílias mais antigas da freguesia assinalada desde 1635 a residir no lugar do casal. Família originária de Sabugosa. Foi figura popular em Lobão José Simões Duarte conhecido por José Rei. Foi grande produtor e armazenista de vinhos. A esta família pertencia José Maria Duarte faleceu em 1943 vítima de acidente com um carro de bois no Val do Castelhano perto das Covadas. Deste apelido foi presidente da junta de freguesia de Lobão Alfredo Simões Duarte família muito vocacionada para o ensino escolar. Passamos agora ao apelido e à família Egas Muniz. Esta irus de família de Fidalgos com origem Evanca e Aroca da qual faz parte o Prémio Nobel da Medicina tinham ligação a Lobão pelo casamento de um seu ascendente com a família Corte Real. Foi personalidade histórica do Bondabeira António Caetano da Pina Rezende Abreu Freire Egas Muniz Prémio Nobel de Medicina em 1949 Como veraniante e proprietário na freguesia na casa da família Corte Real viveram dois tios do Prémio Nobel um deles na situação de Oculto que também aqui faleceram em 1892. Egas Muniz que aqui passou muitas férias e onde conheceu a que viria a ser a sua mulher fazia muitos elogios aos veraniantes de Lobão e às suas uvas Bastardinho e Dede de Dama. O seu tio Augusto de Pina foi proprietário de terras em Lobão na Quinta dos Carvalhos e na Infesta produtoras de vinho elogiava às cepas velhas de Lobão e das quais veio a ser herdeiro Egas Muniz. Egas Muniz Prémio Nobel foi padrinho de crianças na freguesia incluindo uma filha do moleiro da Sabogosa a Elvira. Passamos agora à família Encarnação ou apelido Encarnação família recente na Geneia de Lobão assinalada desde 1945 com origem no Carvalhal de Tondela. Família Estanqueiro apelido Estanqueiro Família assinalada em Lobão em 1703 em Várzea em 1860 aparece novamente com origem imuna e a residir na Vila José. Desta família foi figura popular de Lobão da Beira pela negativa José Marques do Santos como assassino de Luís Marques Rodrigues conhecido por Luís da Libânia em Várzea. Família conceituada na freguesia ensombrada apenas com um crime cometido por um dos seus membros conhecido por Zé Estanqueiro ou Zé que não dança em 1926. Passamos agora à família Esteves ou apelido Esteves apelido de origem toponímica aparece em Olivença com alguns dos seus descendentes a participar na conquista de Ceuta e Tanger em Lobão radicada em Várzea em Vila José vinda em 1757 derrotar e assinalada no casal em 1673. Foi protagonista nesta família Dona Laura Esteves como inspetora do ensino primário. Passamos agora à família Falcão ou apelido Falcão apelido que vem dos tempos da Dona Felipa de Lencastre com origem em Inglaterra. Em Lobão aparece ligado o apelido de alguns dos fidalgos do Solar do Passo em 1763. Vamos agora falar da família Faria este apelido de raiz toponímica vem dos tempos de Dom Afonso Henriques com ligação a Barcelos e este apelido está associado o comendador Reinaldo Faria que vinha do Brasil passar férias em Lobão e com residência no casal. Era natural do Douro mas estava ligado por casamento à família de Aristides de Sousa do casal. Deste apelido foi benemérito do Lobão da Beira o comendador Reinaldo Faria fundador do clube desportivo Cruz Maltina lubanense e dotou a freguesia de um campo da bola neste caso de futebol. Passamos à família Faro apelido de origem toponímica ligado a terras com o mesmo nome em Lobão a família Faro está ligada a dona Fernanda de Faro Alves Dias mulher de Alfredo Alves Dias. Vamos agora passar a falar da família Feijão apelido de origem toponímica Feijão família assinalada em Lobão desde 1810 foi figura popular em Vila José um dos seus membros como motorista do coronel Gonçalves Vamos agora passar à família Fernandes apelido patronímico de Fernando que vem dos tempos de Dom João II este apelido aparece em Lobão a partir do século XVII com presença do morgado do Soito Pedro Fernandes de Costa e Azvia morgado de Papísios e do Soito com vínculos de terras em Lobão presidia na Quinta da Toita no lugar do Soito no século XVII deste apelido foi militar de mérito António Fernandes da Silva como capitão de ordenanças nas milícias de Besteiros em tempos da monarquia foi este morgado Lobão a viver na Quinta da Toita que mandou edificar a Capela de Santo António na Vila José em 1755 tinha vínculo de terras que iam desde o Soito até à Fundega a maioria dos Fernandes de Lobão da Beira são descendentes deste morgado embora o desconheçam pois os seus sucessores eliminaram o apelido Costa e Azvia e passaram a Fernandes deste apelido houve 12 padres na freguesia de Lobão passamos agora à família Ferrão este apelido que vem do século XV teve origem em Torruzelo Castelões e Viseu com ligação à família Castelo Branco em Lobão a família residente na Vila José entrou-me cada com os rebelos de Faio e parentesco com a família de Mariana Castelo Branco da Casa do Adro deste apelido foi grande bacharel de Lobão Manuel Rodrigues de Ferrão Castelo Branco no século XVIII como advogado e homem de letras em Lobão Tondela e Viseu deu nome à Ribeira do Ferrão sua propriedade e ainda hoje existente nota tinha vindo recomendado pela Universidade de Coimbra a estagiar com o mestre de bachareis Stanislav Lopes acabou por casar na freguesia e aqui formou família teve 11 filhos dos quais muitos morreram ainda jovens outros foram dados como mortos por ausência há mais de 10 anos sem darem notícias o seu filho Paulo regressou às origens na Quinta da Moita na Quinta da Moita Rala em Castelões e o outro filho João ainda foi advogado na freguesia de Lobão no século XVIII não é etniciva na atualidade descendentes destes ilustres fidalgos Manuel Rodrigues Ferrão foi quem mandou edificar a Capela de São Miguel em 1762 na Vila José na posse da família Antunes esta família tem jazigo no cemitério da freguesia passamos agora à família Ferraz família antiga que aparece nas inquirições de D. Dinis e com implantação em Barcelos e Beira Litoral em Leão família oriunda de Almaça Mortágua e ligada à casa das senhoras de Almaça em Vila José também com ligação à família do mesmo apelido de Canas de Sabugosa 1780 desta família foi vigário de muito prestígio na igreja matriz António José Ribeiro Ferraz que veio a ser sepultado junto ao altar Mor em 1825 nota esta família tinha jazigo no cemitério público da freguesia comprada em 1976 pelo doutor António Vicente Ferraz de Cana Sabugosa desta família houve dois padres na freguesia Passamos agora à família Ferreira Este apelido aparece em tempos de Dom Sanches I em Passos de Ferreira Este apelido na freguesia começou porque o padre no registro de batismo acrescentava à profissão do progenitor Ferreiro e assim nas gerações seguintes era entendido como apelido família assinalada desde 1634 sendo assim das famílias mais antigas de Lubão da Beira Chegaram muitos pedreiros de cantaria ao Lubão vindo dos lados de Fornos de Algodres para trabalhar na construção da Igreja Nova a que seguiu a construção do cemitério Paroquial e a Irmida da Nossa Senhora do Crasto Eram os aboengos do oficial de pedreiros Júlio Ferrer Lopes do bairro de São João Estes oficiais de pedreiro também eram conhecidos por pedreiros de risca Deste apelido foram presidentes da Junta de Freguesia de Lubão o professor Agostinho Nunes Ferreira e António Paes Ferreira Esta família teve dois padres na freguesia Passamos agora à família Fidalgo Apelido da origem espanhola Hidalgo que aparecem em Lubão vindos daquele país e por aqui registados como Fidalgos Em Várzea há a família Fidalgo mas esta com origem em Santa Ovaia desde 1827 Deste apelido foi figura popular em Várzea de Cavalos Francisco José Fidalgo pai de 10 filhos no século passado pai de 10 filhos No século passado esta família criou algumas das crianças expostas na roda de Tondela Passamos agora à família Figueira ao apelido Figueira Família de raízes toponímicas e origem espanhola Higuera introduzida em Portugal por Lopo de Lá Higuera Bacharel e que passou a chamar Figueira em 1486 Em Lubão é família muito conhecida em todos os lugares com mais incidência na Vila José Deste apelido foi militar de mérito do Lubão da Beira João António Eduardo Figueira como coronel do exército e pertencente à geração dos anos de 1950 João Figueira seu pai foi um conceituado alfaiate em Lisboa A família Figueira da Vila José tinha alguns membros como moleiros desde 1633 está também ligada a um dos primeiros partos de gêmeos ocorrido na freguesia em 1642 E com a família Figueira terminamos a gravação de hoje a leitura de hoje agradeço a sua atenção desejo-lhe uma ótima semana uma ótima segunda-feira e até amanhã se Deus quiser muito obrigado a próxima-tua-lhe a próxima-tua-lhe Amém.